Agora o Balão Geral fala de um acidente em ambiente de trabalho. Uma notícia triste que abalou diretores e funcionários de uma fábrica em Governador Valadares, no Distrito Industrial. O funcionário morreu ao operar um equipamento. A perícia da Polícia Civil esteve no local para entender o que tem causado essa tragédia. A nossa reportagem vai repercutir isso aqui. Depois da reportagem eu tenho a palavra sobre esse acidente. Pode balançar. A ocorrência foi em um dos galpões desta fábrica no Distrito Industrial em Governador Valadares. Durante o expediente de quarta-feira, Luiz Carlos Ribeiro da Vitória, de 59 anos, morreu ao sofrer um acidente de trabalho. De acordo com informações da empresa, foi um funcionário quem encontrou o colega de trabalho preso a uma máquina, que possivelmente era operada pela vítima. O corpo técnico da empresa foi acionado e as autoridades policiais compareceram ao local. Ocorreu um acidente, a perícia está no local analisando. Tem um técnico de segurança que nós temos também, está fazendo análise do acidente, mas como é recente, acabou de acontecer, eu não consigo te falar nada a respeito, né? Está em análise ainda, em estudo. A direção da empresa informou que o funcionário utilizava todos os equipamentos de proteção individual. A empresa prestará assistência aos familiares. A fábrica anda de acordo com as normas, né? Trabalhistas. Eu estava operando, na hora que um colega de trabalho chegou, ele estava preso no local. E aí chamamos as pessoas para tomarem providências, né? E ligamos para o SAMU, ligamos para a perícia para vir socorrer o rapaz. As causas do acidente serão apuradas. A polícia civil realizou os trabalhos periciais e liberou o corpo do homem ao IML de governador Valadares. É, e com a palavra, a perícia, né? Que normalmente é feita, a parte, ninguém pode mexer, né? Quando a pessoa sofre um acidente dessa envergadura, que a perícia tem que chegar lá, fotografar, filmar, fazer análise de equipamento. Tudo isso vai ser feito, né? Esse procedimento, com a palavra, a perícia, para falar o que possa ter causado. Talvez até costuma a empresa ter até imagem, né? Do circuito de vigilância interna, que possa também contribuir na constatação, na averiguação do que possa ter acontecido nesse caso do acidente. Que, por sinal, Minas Gerais está aí encabeçando o ranking de acidentes no contexto de acidente de trabalho, né? Minas Gerais está, vergonhosamente, uma crescente nesse sentido aí. Esse acidente em particular, como mostrou na foto ali, aí, ó. Aí eu perdi um grande amigo, um grande amigo, um grande amigo, Luiz Carlos, que a gente nem chamava de Luiz Carlos, né? Conhecido lá no nosso Carapina como Dudu. Dudu do salão. Dudu era um guerreiro. Dudu tinha uma jornada como cabeleireiro, e trabalhava também em outras frentes, né? Já trabalhou de moto-taxista, já trabalhou em um monte de coisa. E, dessa vez, estava recentemente nessa empresa, onde, infelizmente, por causa desse acidente, perdeu a vida, né? Já estive hoje lá no velório. Deixo um beijo no coração do Toninho, de todos os familiares, dos amigos, né? Que a gente é criado lá no morro como se fosse irmão. O Carapina está enlutado, o Carapina está chateado com esse acidente. Uma notícia, assim, que nos machucou muito. Um beijo no coração dos meninos aí, do grupo do WhatsApp, que trouxeram a informação pra gente. Pra todo mundo aí do morro aí, que está sofrendo sepultamento, essas quatro horas a gente vai estar junto lá mais uma vez. Beijo no coração da viúva do Dudu, que fica aí, e a gente está aí, vai prestar o suporte a essas pessoas. Não é muito triste, né? A gente está aqui trabalhando, mas noticiando um acidente que envolve a morte de um grande amigo. Foi meu cabeleireiro até por ali, meus 15 anos de idade, né? Depois que eu mudei lá pra Ozeinha. Beijo no coração da família. Muito triste.